Facebook do Portal A8, você que está começando a semana agora, vai sair de casa, pode se conectar com a gente pelo Facebook do Portal A8. E olha, alguns passageiros entraram em contato com a nossa produção reclamando que um voo de Aracaju para Campinas foi cancelado na madrugada de hoje. Ainda de acordo com os passageiros, havia muita gente no aeroporto de Aracaju. Olha só aí na tela do BG, vamos então acompanhar os transtornos e as reclamações de uma passageira. Põe aí na tela do BG. 5h28 da manhã, a gente estava com um voo marcado às 2h25 da manhã, Aracaju Campinas, voo 4034. Foi cancelado e estamos aqui numa fila, quer dizer, agora até minimizou lentamente. Ali é o meu filho sentado, esperando, que eu não estou aguentando já. Uma fila aqui, só um ali no guichê para fazer o check-in e dar uma posição para a gente, é isso. Um voo das 2h25 da manhã, Aracaju Campinas, foi cancelado. Primeiro eles disseram que eram as luzes. Agora são, sim, situação bem complicada.